Será que está gravando? Alexandre XRE300 chegando aqui a reserva de saltinho Top viu? Está piscando, se está piscando está gravando Eita, o cara viu a placa ali 60, é o radar lá na frente 60 Senão o cara conhece Aqui à direita é a entrada para Tamandaré Salve meu amigo Rodrigo Sente só a beleza da natureza Reserva de saltinho Em Tamandaré Reserva de air E aí Empirando E aí E aí Ah cara, dá vontade de passar todo dia aqui Já vim algumas vezes Já vim com a XRE Já vim de carro Já vim com essa moto também As outras vezes que eu vim foi pra Tamandaré Olha aí o bambuzão As tabocas E aqui termina a área de proteção ambiental A reserva de saltim A reserva de saltim Vamos lá. É um perigo isso aí, essa poça d'água né, ainda bem que já tá secando. E aí o correto de falar é saltinho ou saltinho? Olha aí o Rio Café, tem bolo de rolo, qual é a origem do bolo de rolo? Recife. É o Pernambuco imortal, imortal. É o cara do Fit Uno até que tá mais rápido agora. Eu vou evitar ultrapassar, ultrapassagens muito rápidas né, porque como é um trecho sinoso, são curtos os trechos aqui, dá pra você ultrapassar com segurança. Mas aí eu tô com garupa aqui e vou acabar assustando a garupa, né, dando uma esticada aqui muito bruta. Então vamos de boa aqui. O pessoal não tá tão lento assim, tá... E o Nilson não tem muita paciência não. E o painel continua nos 24 km com litro. A média de consumo. Aqui à direita você vai ter acesso à praia de Carneiros. O que me deixou triste na praia de Carneiros é que lá é muito... É... Acho que 90% da praia, sei lá, 99% da praia é privada. Assim, pra você ter acesso, você tem que ir lá quase em Tamadaré e o resto a pé. Ou então pegar um barco e ir à praia. Aí a areia é pública né, mas todos os terrenos que dão na praia desbloqueiam a passagem. Aí você tem a opção de ir num restaurante que cobra 100 reais o estacionamento ou consumação e... Pra poder ter acesso à praia. Exemplo disso é o Bejupirá. Não vou me lembrar, mas hoje é tudo mais... Não vou me lembrar, mas talvez não vou me lembrar... Não vou me lembrar, mas às vezes tem a opção de ir. Não vou me lembrar aqui. Não vou me lembrar daqui, não vou me lembrar... Não vou te lembrar, mas eu потом não vou te lembrar. É, não vou te lembrar. Um salve para o meu amigo Alegro de Guarulhos, São Paulo Laranja Mecânica, Queiroz ES, Alien Motos, Moto Nordeste, Sandro da Cava 7 O Igles Senhor Paiva Não me lembro o nome dele, só me lembrei do Paiva O trânsito é o trânsito, como está daquele jeito A quantidade de carros já está daquele jeito E eu vou ter que parar Já rodamos mais de 150 km Eu acredito Então vamos dar uma parada para hidratar, relaxar, esticar as pernas Aloncar E vamos fazer isso no Rio Café Olha a polícia rodoviária ali É sempre bom ter polícia rodoviária Principalmente no final de semana Porque o trânsito é intenso Para evitar exageros Eita, apreenderam um bocado de moto ali Cabe mais um aí? É uma pena, né? Às vezes levar a moto de um trabalhador Mas Ando direito Só eu que tenho a obrigação de andar direito Vou ser porque Tem dificuldade financeira Não tem a obrigação de andar direito, não Chegamos Rio Café Vamos ver se a gente consegue atravessar aqui Rio Café, sua parada mais gostosa Pode descer Mas sem arranhar o banco Quem vier no Rio Café Estacionamento não é só lá na frente não Tem aqui atrás também Tem esse espaço todinho O pessoal não sabe É só ler a placa Aqui tem aviso de estacionamento Vamos fazer o lanche Vamos esticar Como é que tá As pernas aí, o joelho A perna tá doendo Tá doendo? E aí está a VESI 650 Tudor Show de bola, meu velho Até o próximo vídeo E aí está